Oi, pessoal, aqui é a Sônia Abrão. Olá, gente, muito bem-vindos a mais um Fundo do Baú. Hoje, com todo o prazer de entrevistar a Sônia Abrão. Muito obrigada, muito obrigada por participar com seus tesouros, do seu baú e por nos receber aqui no estúdio, onde você grava o seu programa diariamente. Aliás, apresentar ao vivo, né, na verdade? Muito obrigada, é um prazer de estar aqui. Eu que agradeço o convite, Luciana, adorei. Vou começar perguntando se você é uma pessoa que guarda objetos. Eu sei, eu li que você escreveu um livro com a sua irmã, ela escreveu, na verdade, mas você participou ali, um livro de memórias, de lembranças afetivas, girando em torno de comida, né, é isso, receitas, tal, que lembravam a infância de vocês. Eu falei, opa, ela gosta de relembrar esse tipo de coisa. É verdade, são aquelas memórias, aquelas histórias, aquele conceito de comfort food, né. Então, minha avó era uma cozinheira maravilhosa, e a minha irmã puxou ela. E aí a gente resolveu fazer, ela resolveu ter a ideia de fazer as histórias baseadas nas receitas, aquelas coisas, né. Casamento em família, doce, bolo. O que não podia faltar, sempre tinha. Não podia, exatamente, é muito legal. E você gosta de guardar, guardar? Eu guardo muita coisa. Eu me cuido pra não ser uma acumuladora de tantas coisinhas que eu tenho. Falo pro pessoal que eu tenho o meu quadro, que é o Baú da Lua, né. Tem umas coisas que eu mostro, falo, gente, vamos mandar pra acumuladoras. Eu guardei fitas de astrólogas de 15, 20 anos atrás, que fizeram previsão. Tá na fita cassete, eu não tenho mais nem onde ouvir aquilo, mas eu guardo na esperança de um dia arrumar e ver se a previsão deu certo. Nossa, é muita coisa que eu tenho guardado. Coisa de viagem, né, aquelas lembrancinhas. Eu tenho tudo, é muito doido. Que legal, que legal. Também por falta de memória? Não, quer dizer, eu não tenho boa memória agora. Eu já tive bem melhor ultimamente da peça. Mas assim, é porque eu gosto mesmo de reviver as coisas, sabe. Tem aqueles dias que de repente você não tem nada pra fazer, abro e fico vendo tudo, lembrando tudo. Que delícia, é uma delícia, é uma volta ao tempo, sem dúvida alguma. Exatamente. Vamos começar? Vamos abrir? Vamos abrir. Vamos conhecer o baú da Sônia Abrão. Mas antes, você sabe que eu tenho que pedir pra você se inscrever no canal. Eu digo que é a ladainha. Vamos começar a ladainha? Se inscrever no canal, curtir aqui esse vídeo, compartilhar pros seus amigos, mandar seus comentários, a sua opinião é sempre muito bem-vinda, muito importante pra gente. Então, não deixe de participar, tá bom? Bom, agora valendo, vamos ao baú da Sônia Abrão. E você é que vai escolher aí por onde você quer começar. Opa! Eu quero começar por isso, que acho que é a minha peça mais preciosa. Roupinha de lenê. É, o primeiro macacãozinho que meu filho usou quando veio ao mundo. Ah, da maternidade? Da maternidade, foi. Então, esse eu guardo, né, assim. Vai fazer apenas 25 anos. Seu único filho, Jorge? Meu único filho, Jorge, é. Então, esse macacãozinho, ele ganhou da Claudine, a mulher do Jair Rodrigues, que foi na maternidade, levar quando soube que ele tinha nascido. Então, foi o primeiro macacão que a gente colocou nele. Que legal! Então, eu guardo com o maior carinho. E até que ele tá novinho, né? Tá, tá. É super verdade. O tipo da coisa é impossível jogar fora. Como é que faz pra jogar fora a primeira roupinha? Eu falo, guardo tudo. E guarda mais coisas dele? Ah, sim. Sapatinho. Sapatinho. O chale, que foi minha mãe que fez, né, o primeiro casaquinho, um monte de coisas. E a esperança agora é o quê? É netinho pra passar adiante, é o quê? Ah, eu não sei. Se ele quiser, né, acho legal. Mas assim, eles não querem, né? Às vezes tem outro gosto, outra coisa. Eu guardo pra mim. Que legal, que legal. Então, você é mãe há 25 anos? Há novembro, fazemos sempre. 25 anos. E como é que é a experiência de ser mãe, de um menino, um filho único, né? Acabou que a vida, enfim, não teve outros? Não, não tive mesmo. Queria ter mais, não? Não queria. Eu achava legal ter dois filhos, mas assim, meu ritmo de vida não permitia. E eu só consegui continuar trabalhando porque eu tinha minha mãe pra me ajudar a cuidar dele. Porque eu não queria deixar com babá, sabe? Essas coisas, não confiava em ninguém. Então, minha mãe, tudo bem. Se ela não tivesse feito isso por mim, eu acho que eu tinha parado de trabalhar pra cuidar mesmo dele. Aí eu falei, bom, não acho justo ter mais um bebê pra que ela me ajude a cuidar, sabe? Então, ela já cuidou de três, né? Nós somos três filhos. Não acho justo. Então, eu fiquei só com ele mesmo, assim. Mas assim, é uma coisa completamente fora do que era plano. Por isso que eu não faço muitos planos. Eu deixo acontecer. Porque assim, na minha vida, eu era uma mochileira. Eu só tinha aquela coisa de jeans, camiseta, tênis, mochila nas costas. Vou correr o mundo. É, vou trabalhar, juntar uma grana e vou cair no mundo. Não pensar em casa. Aí, muito menos de ter filho. Tinha uma fase da minha vida que nem tinha muita paciência com criança, sabe? E assim, hoje eu babo. Eu amo bebês, que é uma coisa absurda. Ainda mais agora que já passou a sua fase, né? Agora vou esperar o gatinho. Tomara. E aí, assim, mudou tudo. Mudou completamente a minha visão das coisas. Eu amo criança, amo bebês. Tenho uma paciência de Jó. Mudou em função disso mesmo. Que delícia. É uma experiência maravilhosa. Presta aqui pra mim. Tá. Vamos continuar? Com todo o carinho. Alain, isso aqui vale ouro. Vale ouro. Ah, eu sou assim, apaixonada por caixinha de música. Essa, ela tá bem velhinha, tá quebrada. Ó, coitadinha. O Arlequinha aqui, ele tá até com a perna quebrada. Que bonitinho. Mas, a minha irmã me trouxe de Veneza, sabe? E assim, eu guardo com o maior carinho. É o maior quebrado, porque ela é bem ilustiquinha, né? E ela toca ainda. Ela tá quebrada por fora. Mas, o equipamento dela... Deixa eu ver aqui. Ó, que lindo. O Arlequinhazinho não se mexe, porque ele se mexia. Ele ficava penduradinho. Tem isso aqui, né? Tem uma pecinha, acho que de repente ela... Deixa eu ver. Isso daqui, ela... É. São as... Ah, exato. É pra você mexer com eles. Que coisa linda. Mas, a gente já sabe lidar mesmo, né? Eu não sei. Mas, ele era mais firminho. Aí, tipo, tombos. Aquelas coisas, mudança. Quantos anos você acha que tem isso? Ah, isso tem uns 15 anos. Que graça, né? E você coleciona, então, a caixinha de... Olha, eu tinha... Porque os acumuladores gostam de uma coleção, né? É verdade. Eu tinha várias, viu? A primeira que eu ganhei, eu ainda era criança, eu ganhei do meu pai. Aquela tradicional que tem a bailarinazinha, que fica rodando, assim. E até hoje, eu não sei onde preparar essa caixinha de mesa. Porque isso é o que dói no meu coração, assim. Você lembra direitinho dela. Direitinho. Mas eu tenho outras, porque quantos amigos sabem, te dão, né? Verdade, verdade. Mas eu acho linda mesmo. Que linda. Mas essa realmente é... Olha, a música é linda. Essa coisa de... Bem veneziana mesmo, né? É, bem veneziana mesmo. Linda. E você tem um lugar que você põe todas juntinhas, não? Tem, tem. Tem, né? Aja espaço, né, Sônia? Aja armário. Ah, mas é bom demais ter armário. Eu tenho um armário. Enquanto couber, a gente vai todo jeito. A gente vai, né? E como são coisas miudinhas, então cabe muita coisa. Que legal, que gostoso. E falando nessa questão de viagem, né? Você falou agora da sua irmã de Veneza, que você tinha essa ideia de viajar. Eu não sei se é uma coincidência, eu também entrei no jornalismo pra viajar. Pra viajar, né? Falei, ah, aqui eu vou conseguir viajar. Até hoje, eu acho que é o... Pensando até esses dias, foi meu aniversário recentemente, eu falei, o que eu quero da vida? Viajar. Viajar. A coisa que eu mais quero é conhecer o mundo. É uma curiosidade, né? Pra ver tudo que tem aí. Você sempre teve isso também, então? Sempre tive isso. É uma paixão da minha vida que eu acho que eu exercito pouco, pelo tanto que eu amo, assim, mas, assim, depois de outras etapas cumpridas, né? Eu quero ver se eu faço isso muito mais. Qual foi a sua primeira viagem, assim, a mais marcante, né, que você lembra? Olha, você sabe que, assim, eu comecei a viajar, já adulta mesmo, eu tava trabalhando na editora Abril. Então, teve uma fase da vida que todo mundo ali da redação, pelo menos, acho que tinha umas dez pessoas, todo mundo acabou o relacionamento, tava uma coisa assim. Você entrava na redação, tava todo mundo derrubado. Aí nós resolvemos fazer uma festa dos desamados, né? Tava todo mundo tão triste, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma festa. E na festa surgiu essa história. Eu e umas duas amigas, que também estavam na mesma situação, vamos embora, vamos viajar. A gente tava pra ter férias, vamos, vamos viajar. E aí a gente resolveu ir em três, só três mulheres. Nós fizemos 4.500 quilômetros na Europa de carro, sabe? Arrumou um monte de namorado lindo. Foi muito bom. Que parra, que parra. Ah, é, né? Você tem que descontar, pelo menos, essa tristeza. Vários países. Sim, a gente vive no ano. 4.500 quilômetros. Assim, como ela, a bizuca, que era a minha amiga, tinha tia em Paris, a gente já não precisou gastar com hotel, tava na casa da tia. E de lá a gente foi descendo de carro, sabe? Na Espanha. Fazendo tudo a... Não, a gente foi fazendo tudo a França. Aí a gente foi entrando pra Mônaco, pra Itália. Depois da Itália a gente voltou pra Suíça. A gente fez um monte de coisa. Fomos pra Holanda, mas aí de ônibus, enfim. A gente, ao invés de um mês de férias, nós fomos 45 dias. Então, quando nós voltamos, nós perdemos o emprego. Voltaram cheias de namorados, vai ser emprego. Que boas recordações, mas na volta ninguém mais tinha emprego. Foi muito doido. Valeu a pena. Valeu a pena. É inesquecível. Maravilha. Ele sempre, o Spock, até hoje eu sou fã. Mesmo. Mesmo. Adorava Star Trek. Ah, Star Trek, né? Exatamente. A Entendida. A Entendida. Ah, tá. Então, assim, eu tenho muita coisa dele, boneca. Esse daqui era um coprinho, ó. Eu até botava moedinha nele. Ainda tem, né? Alguma coisa aí. Como você vai tirar isso, né? Eu falei, ah, nem vou tirar. Ah, tem que tirar hoje. É, tem que tirar. Então, eu deixei, porque eu adoro. Ah, sempre gostei do personagem. Gostava muito do Leonardo Nimoy também, né? E eu tenho coisas de Spock. É aquela coisa, assim, vida longa e próspera, sabe? A saudação dele. Eu tenho foto, tenho vontade de foto com ele. Essas coisas todas que eu amo. E, assim, tem um episódio que me marcou muito, que eu acho que já mexia em alguma coisa comigo, porque ele era vulcano, né? Ele era uma espécie muito evoluída, mil anos-luz, dos seres humanos, embora trabalhasse ali na nave. E teve uma época que ele ficou, sei lá, não lembro por qual efeito, ele foi se transformando em ser humano. E o primeiro sinal dele, de que ele estava virando o ser humano, que graças a Deus ele ele não virou, depois ele continuou vulcano. Ele começou a gostar de carne, ele começou a comer carne. E isso ele entendeu que era uma coisa muito primitiva, aquilo era de ser humano. E como essa história de comer carne sempre me incomodou demais, tanto que eu já sou vegana, aí eu me apaixonei por ele de vez, entendeu? Sim, se encontrou ali totalmente. Eu me encontrei ali com o Spock e ele me acompanha sempre mesmo. Seu negócio, então, não é questão de gostar de ficção científica, é gostar do personagem, é isso? Eu gosto do personagem, mas eu gosto de ficção científica. E assim, mais do que isso, eu falo assim, eu não vim do fundo do mar, a espécie humana inteira pode ter vindo, eu vim do espaço, mas de lá eu tenho caído no mar. Mas assim, eu adoro o cosmos, sabe? Essa coisa de noite, de estrela, de planeta, de mistério, de origem de tudo, sei lá. Você acredita em vida fora da Terra? Ah, eu tenho lá, mas não, é, total. Já viu? Não, nunca vi. Vi, assim, você está falando de voador? Vi alguma mãe? Sim, sim, já, já. Eu não vi ET, nem o de Varginha. Mas assim, estávamos eu e minha mãe, eu morava num lugar alto aqui em São Paulo, lá no bairro Jardim São Paulo, e a gente estava na janela, assim, estava uma noite super bonita, e quando a gente olhou, e ali era a rota de Cumbica, do aeroporto de Cumbica, a gente viu duas luzes cobres, né, parecia uma coisa redonda, cheia de luzinha cor de cobre, assim, uma coisa muito louca. E vinha vindo um avião, vocês vão achar que eu e a minha mãe a gente cheirava, mas não era isso, porque realmente fumava, né? De repente, parecia que ele acompanhava o avião, e aí veio um outro, eram duas coisas redondas com as luzinhas de cobre. E assim, a gente via o avião e via um de um lado e o outro do outro, vindo. Tipo emparelhando. Tipo emparelhando e assim. E a gente nunca soube de notícia nenhuma que algum avião, algum piloto, alguma coisa tenha visto aquilo, e a gente via nitidamente, entendeu? Aí teve uma hora que eles pararam, assim, no céu, o avião foi embora, e a gente ficou olhando, a gente ficou olhando e eles vieram se aproximando, é como se ficassem ali no canto na noite. E quando eu e minha mãe, a gente olhou pra eles, apagaram as luzes, entendeu? Dos dois, ao mesmo tempo, apagaram as luzes. Aí a gente ficou olhando, 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 acendeu de novo. E quando acendeu de novo, Luciana, foi uma coisa muito doida. Eles começaram a subir, né, assim, era redondo, mas subia assim. E quando chegou numa determinada altura, foi assim, foi todo em espiral, mas numa velocidade alucinante. E a gente olhando, olhando, e de repente não existia mais aquilo. Incrédulas, né? Eles se perderam no espaço. Incrédulas, a gente conta isso até hoje, ninguém da nossa família acredita em nós duas. Ainda bem que nós somos duas, entendeu? Mas foi assim, a experiência mais impressionante. Nada como ter uma testemunha, né? Ela viu também. É, era o mais impressionante que eu tive, porque a gente fala, meu Deus, como é que ninguém do avião viu ou pressentiu? Existem os aparelhos. Se soube também, a gente não fica sabendo, né? Quanta informação é sonegada. Se tem passageiro, né? Alguém podia entrar na janelinha. É um mistério. Eu nunca me esqueci que eu assisti um filme com a Jodie Foster, chamava Contato. Não sei se você... E tem uma frase naquele filme que me marcou, ela, a personagem dela, ainda criança. Eu até já comentei isso, a Rosana Herman, até chegou aí pra NASA, que também adora. Ela é física, eu já sabia, é formada em física. E ela contou isso pra gente no fundo do baú também. E eu relatei desse filme, que é uma frase que me marcou, que ela, criancinha, pergunta pro pai, que tinha rádio amador, ficava vendo se via algum contato. E só tem a gente aqui, pai, olhando aquelas estrelas, né? E ele fala assim, olha, eu não sei, mas uma coisa é certa. Seria um grande desperdício de espaço. Olha, exatamente. Porque é infinito. Como é que pode só ter a gente? Exatamente. Eu nunca vi nada, mas enfim. Certo. Acho que é possível. Eu também acho que é possível. Acho que é possível. Eu amo. Tem o livro que você tinha falado, né? Que é o Doces Lembranças, que na verdade é da Margarete Abrão. Eu fiz o prefácio, a contracapa, aquela coisa toda. E a gente partilha todas as histórias, né? Foram vividas junto. Abrão é qual ascendência? Árabe. E dos dois lados você é árabe, não? Sim. Árabe de onde? É de... Líbano? Não, é do Líbano, mas é da cidade de Iliad. Acho que eu não lembro o nome. Acho que é Riad. Meu pai que contava as histórias pra gente. E é assim, por parte de pai, é meu avô. Por parte de mãe, meu bisavô árabe, entendeu? Então tem os dois lados. E era aquela coisa da colônia, já se encontrar, já... Mais ou menos, era tudo muito misturado. Porque meu avô, ele veio fugido de lá pra cá, né? Ele era menor de idade, essa coisa toda, jovem. Ele queria ganhar o mundo e o pai dele, eu nem imagino quem seja, não tem foto. Do meu avô eu tenho, bisavô eu não tenho. Avô, pai do pai, né? É, não queria deixar de jeito nenhum e ele veio, né? E aí, aqui ele casou com uma mineira, meio bugre. Eram umas histórias muito doidas, assim. E da parte da minha mãe, meu bisavô também era casado com uma portuguesa, né? Então teve toda uma mistura, assim. Que bacana, que bacana. E você são três, você falou. Você, a Margarete e o Elias. Meu irmão, eu e o Elias. Não, eu e a Margarete. Quem é, Pri? Quem é? Você é qual? Eu sou a do meio. A do meio, a irmã do meio. A irmã do meio. E nasceram em São Paulo mesmo? Sim, no campo de Marte, pra você ter uma ideia. Porque meu pai, ele era mecânico de avião. Ele foi muita coisa nessa vida. Mas ele trabalhava na parte elétrica dos aviões, aquela coisa toda. E sempre um apaixonado. Depois ele tirou o brevê, sabia pilotar, aquelas coisas todas. E como ele trabalhava lá, a gente nasceu na maternidade de lá. Os três. Olha, que bacana. Os três nasceram lá. Os três. Você e o Elias, nesse métier de TV e tal. E a sua irmã também? Também. Também. Ela é nossa diretora administrativa. Que bacana. Ela é de tudo, de imagem. Ela é artista plástica, né? Ai, que legal. Ela é de tudo. Família trabalhando aqui, ela idealiza, tudo. Que bacana. É, eu mostrei junto. Família trabalhando junto. Que delícia, né? Se dão bem, pelo visto, né? Sim, sim. Ótimo. Bom, esse é um dos muitos dos seus livros, né? É, esse. Quantos são? Mas até, olha, quer ver. É, esse aqui é o da irmã, da Margareth. Tem o prefácio aqui da Sônia. Eu tenho o Santas Receitas, que é um livro de receitas, mas eu não sei cozinhar, não sei fritar um ovo, não sei fazer nada. É que, assim, eu na época estava casada e estava viajando por Portugal com meu marido e ele teve a ideia. Por que a gente não faz um livro contando a história dos santos e os doces? Principalmente a gente pensou em doces. Porque tem essa relação dos santos com os doces? Não, porque tem muita coisa em Portugal, doce, que tem nome de santo. E eu sempre, assim, eu sempre ganhei muita imagem de santo. Eu venho de uma família em que todas as tias, inclusive a minha mãe, tudo tem nome de santo. Minha avó era muito carola, católica, até não poder mais. Mas a gente tem essa formação. A gente falou, vamos juntar tudo isso? E a gente visitou muitos mosteiros, pegamos muitas receitas. Minha prima morava lá, passou muita coisa para a gente. A gente fez Santas Receitas. Foi o nosso primeiro livro. Eu fiquei muito mais encarregada da vida dos santos. De pesquisar, como boa jornalista. Eu deixei por conta de quem entendesse. Minha irmã ajudou muito mesmo a fazer a transformação das medidas, aquela coisa toda. E a gente publicou e foi um sucesso. A edição esgotou. O pessoal gosta muito disso. Mas é curioso. Não era a minha área. Esse aconteceu. Eu gostava e gosto muito de comportamento. Trabalhei muito tempo nas femininas da Editora Abril. Então, eu gostava desse tipo de matéria. Aí eu fui fazer o Abaixa Mané Capacho, O Homem Esquissomem. Aí fui para a biografia. O Homem Esquissomem é ótimo. É ótimo. Não existe pra caramba. É que as mulheres estão aprendendo a lidar com isso. Mas antes era uma coisa fatal. Era um golpe na autoestima que você não se recuperava. Não pode. E depois eu fui para a área de biografia, que foi a do Rafael Ilha que a gente fez. As Pedras do Meu Caminho. E eu acho que no final do ano, talvez no começo do ano que vem, aí eu faço lanço de poesias Aos Homens Que Amém. Sem dar nomes aos santos. Ah, eu misturei tudo de todas as épocas para ninguém se identificar. Então você tem esse lado poetisa? Tem, mas assim, eu não acho, nesse caso específico desse livro, não acho que seja assim, poesia, porque isso seria até, né, muita pretensão. Mas são flashes, sabe, de alma feminina em situações muito variadas de amor. Eu escrevia muito e às vezes ficava até tarde na redação, estava a pé da vida, eu estava triste, eu estava feliz, eu ficava desabafando. São pequenos flashes, assim, de sentimentos mesmo de mulher nessa área da vida. Então acho que muita gente vai se identificar. Promete, hein? Muito legal. Será que essa lista é grande? Mais ou menos. Aproveitou bastante. Você não é casada? Não mais. Não mais. Fiquei 17 anos casada. Depois disso não casou, mas hoje namora, tem algum relacionamento? Não, sabe? Não, no momento nenhum. E assim, casamento, eu nunca tinha pensado em me casar. Aconteceu. É, você falou, você era do mundo. Acontece, mas era do mundo. Acho que uma vez só está muito bom. Não prefiro me casar de novo. Já deu para experimentar. Legal, válido, muito bom poder viver uma história assim, fico, sabe? Muito bem sozinha. Eu não tenho mais espaço, mais paciência para concessões, para acordos, para restrições. Claro que é de espaço, né? Não, mesmo se acontecer de me relacionar de uma maneira mais de, vamos falar, dividir a vida, cada um na sua casa. Eu quero o meu espaço. Eu não quero saber de morar junto com ninguém. Tem que dividir televisão, assistir o futebol. Não quero, não quero. E assim, se acontecer, ótimo. Se não acontecer, meu tesão pela vida me basta. Estou muito bem assim. Liberdade não tem preço. E um coração em paz também, né? Next. Exatamente. Sem dar nomes aos santos. Ah, eu misturei tudo de todas as épocas para ninguém se identificar. Então, você tem esse lado poetisa? Tenho, mas assim, eu não acho, nesse caso específico desse livro, não acho. Eu tive exatamente um ano antes do atentado. Eu tive em 2000, né? E assim, lá no bar, depois na ranchonete, sempre tem para todo turista as caixinhas, assim. E minha irmã coleciona a caixinha de fácil. Ah, ela pensou que eu coleciono também. Ela pegou uma para ela, pegou uma para mim. E tinha uma outra que sumiu, que também era muito bonitinha, que fazia par com essa. Também não sei onde foi parar. Mas com essa aí eu fiquei, que era assim, né? Olha aqui, ó. The Greatest Bar on Earth. Ah, que legal. Porque a visão era maravilhosa, simplesmente. Então, eu guardo até hoje. Assim, eu olho para ela e fico triste. Mas eu fico contente de ter essa lembrança realmente. De você ter tido a experiência de estar lá. De estar lá. De ver aquela maravilha de cima. Eu, você sabe que não fui. Fui ao Empire. Sim. E até tenho fotos do Empire mostrando as Torres Gêmeas. E me arrependo tremendamente. Porque nunca mais, né? É, tem essas fotos. Devia ter optado pelo contrário. The Greatest Bar on Earth. Das Torres Gêmeas. Ah, isso aqui é para guardar mesmo. É para guardar mesmo. Então, eu tenho o maior carinho por ele. E assim, eu fui também agora na Freedom Tower. Para ver se a gente via a mesma coisa, a mesma sensação. Não, é diferente, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Eu já fui também. Falei, deixa eu aproveitar logo. É aqui na vista. É aqui na vista. É. Mas é maravilhoso. E Nova York, tudo de bom, né? Não, pela primeira vez. Você tem uma cidade preferida no mundo? Eu canto no mundo. Nova York. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Sabe, gosto de outras cidades maravilhosas. Paris, Londres seria a minha segunda colocada. Mas Nova York, e assim, eu perco muito tempo, entre aspas, que vão viajar, vão viajar. É o primeiro lugar que eu pensei. Eu quero conhecer 500 outros, entendeu? Mas sempre tem que dar uma paradinha ali. Mas tem que fazer um pit stop lá, porque senão é a esquina do mundo mesmo, né, Luciana? Eu amo. Sem dúvida alguma. Uma miscelânea de gente, de culturas, de tudo, né? De tudo. Uma riqueza. E tem um últimozinho aqui. Ah, tem um últimozinho, que é assim, como eu estava te falando, né? Família voltada para o Santos. Minha tia Aparecida, minha tia Terezinha, minha tia Luísa, meu tio Antônio, né? Geraldo Antônio, porque tem o Santo Antônio aqui, sepultado em São Paulo, no Instituto da Consolação. Meu avô era Antônio, minha avô era Maria. Para você ter uma ideia, minha mãe Cecília. Sônia tem isso tudo. Sônia também é, não? Eu tenho Sônia Maria. Eu fiquei com Maria, né? Porque sua mãe, você falou que era super católica, não ia deixar, né? Não ia deixar. Sou Sônia Maria. E a que eu ganhei, inclusive, foi de um mau ouvinte. Essa que eu acho linda, porque é tão suave, é tão diferente de todas as imagens, né? É um vulto, é uma coisa etérea, parece mais assim espiritual mesmo, tem tudo. Essa Nossa Senhora Aparecida, acho muito lindinha. Você é católica, você segue? Essa é a minha formação, eu acho que eu sou mais ecumênica hoje em dia. Aquela coisa, coisa de beber de todas as fontes, cada religião tem, né? Às vezes até o seu próprio encanto. Aquilo que me faz bem, que eu acho bonito, que faz sentido dentro de mim, eu adoro. Tá valendo. E tá valendo, realmente. Eu gosto muito. E assim, a minha devoção para a Virgem Maria, ela aconteceu numa gravidez que eu tive, que eu acabei perdendo o bebê. Não deu certo, uma formação, aquela coisa, eu a botei espontaneamente. Nove meses, depois, nove meses, que dá um período de hoje de gestação. Eu fiquei grávida de novo do meu filho. E aí era aquela coisa assim, eu tinha muito medo de acontecer outra vez, você nunca sabe. Claro, natural. Então, a primeira vez que eu fui para o exame, para saber se estava tudo em ordem, não sei o quê, eu queria alguma coisa que segurasse na minha mão. Eu senti a necessidade de pedir para algum santo, algum Deus me segura, mas a necessidade que veio para mim, Luciana, foi de uma energia divina feminina. De uma mãe. É, e aí foi que veio a Virgem Maria, e a partir daí, fiquei devota mesmo para sempre, em todas as formas, aqui no caso, de Nossa Senhora Aparecida, que agora vem uns 300 anos, que vai ser em outubro, que vai ser realmente uma festividade muito linda. Então, ela está sempre aqui comigo, essa eu mandei para sempre. Linda, lindinha. Essa aqui vamos deixar no baú, mas é linda a foto, e tem essa coisa de você ver o perfil também, né? E a delicadeza mesmo. A delicadeza, que é um brilho lindo, né? Eu gosto muito dela. Muito bacana. Essa vamos deixar aqui, que o Alan, que é uma fama meio de destruidor, pelo amor de Deus, essas coisas mais delicadas eu não dou para ele. Sônia, foi um enorme prazer conhecer mais da sua história, te conhecer e conhecer mais do seu baú. Eu digo que, por mais conhecida que a pessoa seja, ela tem objetos e histórias íntimas, né? E que contam muito mais sobre ela, então, foi uma delícia. Muito obrigada. Para mim foi um prazer, você me fez com que eu me reencontrasse com todas essas coisas de novo. Que delícia, que bom. Foi tão gostoso ir lá buscar. Viajar um pouquinho, né? Viajar no tempo. Obrigada. Gente, obrigada a vocês também, mais uma vez, pela companhia. Não esquece aí de já dar uma curtida no vídeo, curte, compartilha para os amigos, se inscreve no canal, aperta a notificação, sempre que tiver uma novidade, você vai ficar sabendo. Tá bom? E a gente se encontra aqui, na próxima terça-feira, com mais um Fundo do Baú. Até lá. Sônia, essa aqui já é uma tradição do programa, já que nós falamos de recordações. Vamos tirar uma foto aqui. Oba, vamos lá. Com a Polaroide. Que lindo, adoro. E eu espero que você guarde. Claro. Como um bom momento, mais um bom momento da sua vida. Tá legal, que bárbaro. Muito obrigada pela entrevista. Adorei mesmo. Prazer te conhecer. Obrigada, igualmente. E aí ele falou, em determinado momento, ele falou, quando você vier a São Paulo, eu preciso conversar com você. Eu falei, eu já sei. Eu já sei. Vai. Claro que sim. Então, ele é muito gentil, ele não vai falar pelo telefone, mas ele vai. Já tô, já tô meio que preparada pra isso. E, é inevitável, eu tenho que concordar com ele. Cadê? Ele não tem namorada. Cadê? 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 Tchau, tchau.